A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não faço a menor ideia, gente Eu só sei que tem um cara ali Ei, 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 ei O motoqueiro Mario Morales, o que a gente vai fazer? Eu não faço a menor ideia Eu tô com uma roupa super ridícula A gente deve ter vindo parar Num multiverso E olha onde a gente tá Tem um carro aqui, pessoal Eu tenho uma máscara de maluco Será que ele tá aberto? Ele tá arriscado pra caramba Deixa eu ver, deixa eu ver Uou, tá aberto, tá aberto Entra aí, entra aí Entra minha namorada E eu vou correr de vocês Ela não é a tua namorada Claro que é Eu tava beijando ela Vocês não podem beijar Vocês querem ficar sendo adultos Mas vocês não podem ser adultos ainda Porque vocês são crianças Agora vamos entrar no carro E ir a alguma festa Vocês já eram O carro é meu Não, tu não tem idade pra dirigir Você não tem idade pra dirigir Vai te pegar Perfeito Filha, a tua irmã tá quieta demais, não tá? Papai, eu adorei esse multiverso Mas a minha colita não passa Ai, eu quero voltar essa criança Não, vocês não vão voltar essa criança Agora que vocês estão aqui Vocês têm que aprender a ser adultos A gente vai ter que encontrar uma festa Que tá rolando por aqui De algum cara Deixa eu ver É por aqui, ó Entra, entra nesse carro Vê se tá aberto Vê se tá aberto Tá na mala? Tá na mala, mano? Não, tô no lado do carro Peraí, peraí, peraí Já é, já é Filho, filho Filhos, cadê vocês? Vocês estão aqui? Tô aqui Tá presa aí? O que que tá acontecendo? Cadê o teu irmão? Não sei, eu tô presa Eu vou levar esse moleque no hospital Aqui, ele morreu Nossa Pô, podemos rachar? 2 mil Vamos rachar nós 3, 2 mil Fica filé A minha beleza apaga? Peraí, eu quero saber como que eu vou sair daqui Eu quero saber como que eu vou sair daqui Gente, vocês são crianças Vocês não são adultos A gente tem que ir embora Tem uma vaca aqui Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Tem um cara de rosa Pergunta pro cara de rosa Ele deve ser muito gente boa Ele tem cara de ser muito gente boa Cara de rosa, cara de rosa Como que é? Daqui Aqui os meus filhos usaram a granada do aranha-versa A gente abriu um portal pra esse universo daqui A gente quer voltar Aqui Ali, B.O. Vamos perguntar pro médico, papai O médico pode saber O médico, papai Vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê o médico? Médico, médico Meu Deus, crianças Vocês ficaram realmente adultos A gente vai ter que solucionar esse B.O. Médico É, irmã da recepção Irmã da recepção Recepção Médico Aqui, tem um cara aqui Você é a segurança? Fala, irmão Você é a segurança? Acorda, tio Acorda Tio, acorda Ele não acorda, papai Ai, 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 tem um cara ali aqui Pô, tio tá em manhã Pessoal, pessoal Me ajuda aqui Tio, 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 tio Me ajuda aqui, na moral Me ajuda aqui, na moral Quer te dar uns pegos A minha irmã, ali É, papai Peguei o carro, papai Vaza, vaza Tem um cara aí Tem um cara aí, tem um cara aí, filho Sai do P2 Sai do P2 Sai do P2 Sai do P2 Entra, papai Esse cara é rondola, mano Rondola Rondola do caralho Pô, rondola, rondola Sai do carro, rondola Sai do carro, rondola Sai Volta a maninha Vai, maninha Vai, filha Vai, filha Tá no carro, filha Não, não Vai, vai, vai Vamos lá, vai, vai Seguimos Ô, seu rondola Ô, seu rondola Ô, seu rondola Tem um cara aqui Ô, cabelo rosa Cabelo rosa, tá aí? Yeah Vamos trollar ele Seu polícia, invadiram meu carro Seu polícia, seu polícia Seu polícia, seu polícia O cara invadiu meu carro O cara de rosa O cara de rosa Polícia Polícia O P2 invadiu meu carro Polícia Invadiram nosso carro aqui, polícia Invadiram nosso carro aqui Tira o cara daqui, por favor Tira o cara do P2 O cara invadiu nosso carro Ah, não vou nem Você acabou na cabeça, o cara Yeah Cadê o papai? Como é que E os outros que fugiram? Você não vai atrás daí, não? Tô limpo, né, mano? Posso ralar? Vai lá, pode ir Ah, não Você vai guardar o carro? Você acha que eu sou burro? Yeah Recuperando, papai Yeah Ah, tá quebrado, tá quebrado Tá quebrado Hein, o cara do carro aqui O cara do carro Que a gente vai na garagem Pra ele descer Mas não desce Vamos, vamos na garagem Vamos na garagem Vai Aqui tem que tirar o cinto Valeu, irmão Que? Que? Ele é um tiro, otário Eu tô dando tiro, cuidado Eu vou me arrumando Você é maluco, mano Aaaaaaah Aaaaaaah Pê mudou minha vida, cara Ô, índio Você parece um índio Papai, você tá bem? Quer um tratamento? Tô melhorando Tô melhorando, filho Tô melhorando? Eu não posso te tratar, papai Caraca, e esse gesso ali, papai Na perna? Tem um gesso na perna do meu pai Ele quebrou a perna, moço Ele quebrou a perna, meu amor Meu pai quebrou a perna Caraca, eu não acredito que eu perdi a minha... Da sua namorada, filho A gente vai ter que entrar na sua namorada Eu sou homem-aranha Eu preciso ir atrás da minha filha mini-igüeno Eu preciso ir atrás da minha filha mini-igüeno Eu preciso ir atrás da minha filha mini-igüeno Os caras sequestraram a minha irmã Minha namorada Alguém me empresta um carro, por favor Uma moto aí, por favor Opa, tem gasolina aí, mano? Tem gasolina aí? Tem gasolina aí? Eu não tenho, mano, não tenho Vem que eu perava a maninha Nossa É meu corpinho É o seu corpinho Nós voltamos Eu voltei a ser criança Nós voltamos pro mundo real Vocês aprenderam a lição, né, crianças? Não vale a pena vocês quererem ser adultos agora Sim, eu acho que a gente tem que viver esse momento Um beijinho na bochecha Um beijinho na bochecha, na bochecha Eles não aprendem a lição Não tem jeito Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham se divertido Yeah Vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal dos meus amigos E comenta uma nota de zero até a dez aqui embaixo É... 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 É Bill spannend I'm just following my diplomas I'm just doing what comes naturally Emily! Tchau, tchau.